Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, Yu-Kai. Yu-Kai aqui. Vídeo de agora, mais um AF, um Afonismo Filosófico, de anime dessa vez. E é um dos últimos que o Leo requisitou, solicitou, entre aspas, sugeriu. Vou sugerir melhor. E esse, em específico, não faz o mínimo sentido, porque ele só faz sentido dentro do contexto do anime. É uma frase que, na verdade, eu vou debater, mas não vai ter um fundamento, porque o fundamento dela é muito contextual, é muito interno. É do anime do Dead Parade. Dead Parade? Dead Parade? Não sei. Dead Parade. Acho que é Parade que pronuncia. Mas é Parade. Parada dos Mortos. Enfim. Não sei se eu uso o Rade, né? Acho que sim, deve ser Parade. Que o A tem som de E na pronúncia. Enfim, o personagem que fala a frase é o Dekin. Ou Dessin. Eu chamo de Dekin, acho que é Dekin na pronúncia. O nome dele também é difícil de saber se tem uma pronúncia adequada, porque é um nome estrangeiro, especificamente de um universo fantasioso. Então não dá pra ter certeza da pronúncia. Eu não lembro como é a cara do anime, eu vi o anime, mas não lembro. Mais nível em frente. A frase é essa aqui, ó. Vou gravar pra vocês a tela e vocês veem comigo. Tá nessa imagem aqui que ele me mandou. Humanos buscam viver o presente muito mais na morte do que na vida. Por que ele fala essa frase? Por que o Dekin fala essa frase? Porque ele é o Shinigami do limbo, da transição, que julga as pessoas para decidir se elas vão para uma espécie de ressurreição em vida. Ou seja, voltar a existir dentro de Sansara, dentro da existência humana. Dentro do mundo, do mundo cíclico, do mundo... enfim. Voltar a habitar como alma em outro corpo. Ou se eles vão para o limbo definitivo, que seria meio que o inferno, entre aspas. Porque não é bem inferno. É meio que o vazio. É meio que a ausência de solução da sua energia vital de alma. Então é esse o dilema de todo mundo que está ali sendo julgado ou ao mesmo tempo diagnosticado pelo Dekin no Dead Parade, na Parada da Morte. Num instante pós-morte onde a alma estanca em um local que vai definir o destino final dessa alma. Eu não lembro certos detalhes do anime. Eu sei que é um anime muito bom. Principalmente por causa dos casos de conflitos no julgamento. A pegada do anime é a fundamentação do julgamento em si. Que é a pessoa morta, já não sabendo que está morta, habitando um manequim, uma marionete. Que é controlada indiretamente, se eu não me engano, por ela em si, pela alma. Mas também pode ser controlada pelos Shinigamis, que são os juízes, como o Dekin. E no fim das contas, todas as almas habitam esse manequim por um tempo só. Para ser julgada no reflexo das suas ações em vida, em testes no limbo. Para ver se você merece ou não reencarnar ou ir para o completo apagamento da existência. Eu não tenho certeza da mitologia por trás de Dead Parade. Eu não lembro o anime, eu deveria rever. Porque com certeza dá para debater muita coisa nesse anime. Mas a frase. Voltando para a frase. Eu sei que estamos na frase. Humanos buscam viver o presente muito mais na morte do que na vida. Cortando aqui. Como é que eu debato isso? A frase de diagnóstico, que ele é um diagnosticador. Ele quer dizer que todos os humanos vivem o presente. Mas eles vivem o presente depois que o presente passa. Em certo sentido, quando o presente morreu, o presente se torna mais denso. A partir do momento que o presente está no presente. Ou seja, está no instante. Você não tem a capacidade de diagnóstico. De computar a informação. Para que você viva o presente. É como se você tivesse um delay. Você está no presente. Mas você não consegue viver o presente. Porque o presente é imediato demais. É informação demais. O que a gente faz? A gente tem um período de computar as informações. Computar as informações leva um tempo. E aí a gente vive o presente com o delay. Ou se a gente vive o presente após o presente passar. A gente vive o passado. Literalmente. A pegada é. A gente está vivendo uma distensão do presente no passado. Uma espécie de presente que já passou. Porque as informações que a gente está interpretando agora. Que a gente está realizando agora. São informações que já não podem mais ser mudadas. Então é como se a gente tivesse um gap. Um lapso na realidade. Onde tudo aquilo que a gente vive no instante. É uma rememoração daquilo que já passou. É uma retomada daquilo que acabou de passar. É uma espécie de viver na morte. Viver naquilo que já não pode ser mais mudado. É como se fosse incontrolável a realidade. Isso no sentido de presente físico atual. Mas o contexto dele é. As almas. No limbo. No julgamento. Vivem muito mais intensamente a sua própria vida. As suas experiências. Elas buscam viver. Elas estão na flor da pele. Depois de mortas. Ou seja. As emoções estão na flor da pele. Depois que elas já não tem mais os lastros da realidade corpórea. Elas estão ali num período de teste. Do que elas viviam quando elas estavam vivas. Quando elas estavam no terreno de samsara. No terreno do. Sei lá. Nigenkai né. O mundo dos humanos. Nigenkai. Que é o oposto do Makai. Ou Ngekai. 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 Ngekai é o mundo do meio. O Makai é o mundo inferior. E o Ngenkai. Ou algo do gênero. É o mundo superior. Isso é Dragon Balls. Ou algo do gênero. Não lembro. Mas enfim. O mundo dos humanos. Então. As pessoas que não estão no mundo dos humanos. Esse é o contexto da frase. Vivem adequadamente. E mais. E mais intensamente. Depois que elas já não estão no mundo dos humanos. Ou seja. É como se fosse uma transcendência da vida. É um presente expandido. É uma. É como se você perdesse. É. As limitações e as correntes. Da sua sensibilidade. Como se você conseguisse ser mais sensível. A partir da ausência de corpo. A partir da ausência do contexto mundano. Pode dizer assim. Que é um pouco espiritual. A pegada é bem espiritual. É como se o espírito fosse muito mais. Potente. Em absorver a realidade. Pode dizer assim. Então ele absorve o presente. Ele vive o presente. Ele acaba buscando mais o presente. Ele busca mais satisfações. Depois que ele não tem os lastros do corpo. É o contexto do anime. Não dá para interpretar isso. Num contexto. Bom. Dá no sentido metafísico. Mas não dá no sentido de. Em um contexto moral. Prático. Então a frase. Ela se torna um tanto quanto. Sou vida. Você não vai conseguir falar. Que você vai viver melhor. Depois que você morrer. Porque você está vivo agora. E você só vai saber disso. Quando você morrer. Se eu falar isso. Eu vou estar só. Fazendo uma suposição. Completamente. Sem lastro. Que é. O que todas as religiões fazem. Mas eu não estou criticando as religiões. Não é a minha pegada. A pegada é. Você vive confiando no presente. Você vive confiando em informações imanentes. Das suas circunstâncias atuais. No seu presente atual. Se você dizer que você vai viver com mais intensidade. Pós a morte. E buscar viver no presente da morte. Dentro da morte. É. É tipo. Só se eu distorcer o conceito. E falar que a morte é o presente. Como eu estava fazendo. Indiretamente. Naquele negócio de falar. Ó. O presente demora para ser apreendido. A gente apreende com o delay. Então a gente apreende o presente quando ele já passou. E quando ele já passou. Ele já é passado. Como ele é passado. Você revive ele. Retomando uma distensão ali. Sei lá. De dois segundos. Que é muito tempo. Se você pensar. Ou seja. Você vive o presente em dois segundos atrasados. Talvez menos dois segundos. Mas a média é. Você está vivendo o passado. A sua realidade. A sua linguagem. A sua movimentação corpórea. O ato de se movimentar. É se movimentar no passado. Você não se movimenta no presente. Porque o presente é um instante. E um instante. Ele é efêmero. Ele é efêmero ao ponto de ele não existir. O presente é uma coisa muito paradoxal. Porque ele é uma coisa muito difícil de entender. É. O instante né. E é. Coisa de física. Coisa de filosofia. Coisa de whatever. Você vai por. N. Ciências. Para tentar desvendar o presente. De um modo ou de outro. Essa frase faz muito sentido. No sentido de que você como um ser humano. Vive. E busca viver. Aquilo que está acontecendo no seu instante. Mas apenas. Consegue efetivar com maior eficácia. Com maior. É. Não êxtase. Mas. É. Intensidade. A morte. Ou seja. Você vive a intensidade do passado. Você vive a intensidade daquilo que já morreu. Daquilo que deixou de ser o presente. E você vive isso no presente daquilo. Você vive no presente aquilo que deixou de ser o presente. Ponto. E vive no futuro aquilo que deixou de ser o futuro. E o futuro só é futuro. Quando ele é presente. E quando ele passou do presente para o passado. Isso é temporalidade. Isso dá um nó. Na cabeça. Terrível. Mas essa. É a pegada. E você vai viver a morte. Mais do que a vida. Você vai viver. Aquilo que já morreu. Aquilo que já passou. Do que aquilo que está vivendo. Ou seja. Digamos que você tenha um cubo de 10 partes. A morte ocupa 6, 7 partes. E a vida ocupa 3, 4 partes. Então você. Em locomoção constante. Em constante movimento. Você vai vivenciar o passado. A distensão do tempo no passado. Que seriam essas 6 partes. Ou 7 partes. E vai viver mais intensamente essas 6, 7 partes. Do que você vai conseguir conviver. E viver. E intensificar essas 3, 4 partes. Que são o presente do instante. Tirando o futuro. O futuro não vou debater aqui. Porque não dá. Estou fazendo uma teorização ilustrativa. Então a pegada é. Você quando realizar a sua racionalização. O sentir. Quando você conseguir sentir. Quando um impacto no seu dedo. Percorrer todo o seu sistema nervoso. E for até o seu sistema nervoso central. E você perceber que sentiu. Você está sentindo o passado. Você não está sentindo o presente. Então. Você está sentindo 6 décimos. Ou 7 décimos. Que estão mortos. Que já morreram. Que já passaram. Então você vive. No presente. O passado. E o presente. Que é o instante. Ele é menor. Ele é mais comprimido. E ele não pode ser. Vivo. Que é a vida do instante. E a vida que faz você se sentir vivo. Não é gerada. Pelo instante. Essa é a pegada. A frase é muito mais. De sair da caixinha. E sair pela cor. E sair pela tangente. E ir embora. E rolar. Barranco abaixo. Do que conseguir dar conta. Então. Eu acabei fazendo isso. Eu saí da tangente. Saí do barranco abaixo. Estou rolando aqui. Porque. Não dá. Como eu falei. Ela tem um contexto muito. Sólido. E um contexto muito circunstancial. Que é do anime. E só faz sentido dentro do anime. Então uma frase. Dentre as outras. Que eu consegui extrapolar mais. Essa é difícil de extrapolar. Mas é uma frase legal. Apesar de ser difícil de extrapolar. Uma frase bem legal. Humanos buscam viver o presente. Muito mais na morte. Do que na vida. Eles viviam o presente. Depois que o presente. Já deixou de ser o presente. Ou. No caso. Na circunstância da anime. Eles viviam o presente. Da morte. Quando eles estão mortos. Do que eles viveriam. Compara-se. A vida deles orgânica. Com a vida deles. No limbo. A vida deles no limbo. É muito mais intensa. Ponto final. De acordo com. As circunstâncias. Do anime. Onde o Dekin. Como um juiz. Julga as almas. Que vão para. A ausência de existência. Ou para o renascimento. Ponto final. Acabamos por aqui. Essa SAF. Complicado. Falou pessoal. Até mais.